Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória 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 Glória, glória, aleluia Glória, vai pequeno Glória, vai pequeno Glória, vai pequeno Galopsita Cantando vários cantos aí O que é teu coleguinha aqui? O que é teu coleguinha? O que é teu coleguinha? Glória, glória Glória, aleluia Glória, vai pequeno Glória, vai pequeno Glória, vai pequeno Glória, vai pequeno Canta, vai Canta, vai, pequeno Canta, vai, pequeno Canta, vai Canta, vai, pequeno Canta, vai, pequeno Canta, vai, pequeno Canta, vai Canta, pequeno Canta, vai Canta, vai, pequeno 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 Canta, vai Canta, vai Canta, vai Canta, vai